Alegria e muita alegria, é assim com um sorriso no rosto que estas crianças da escola primária completa de Mali encaram o dia a dia. Minas de braços, com mais a força, com mais a mata, vamos! Diante deste aparente bem-estar, há problemas que estas crianças enfrentam. 70 delas não têm uma sala de aulas, muito menos carteiras. Os livros são insuficientes. Não tenho livro de português. A escola não consegue distribuir todos os livros. Não tem mais outra sala. Os professores consideram que esta situação compromete o processo de ensino e aprendizagem, mas fazem tudo ao seu alcance para ajudarem a minimizar o problema. Portamente, alguns dos estudos alunos é bom, mas os estudos alunos não é. Isso por falta de material, porque alguns do TPC, enquanto não têm livros, quando já vão para casa, chegam lá e arrumam o caderno, não têm livro para onde ver. O que dificulta mais é a falta do livro. As crianças chegam na escola, aprendem uma dada matéria, e quando chegarem em casa, precisam de exercitar aquela matéria que aprendem na escola. Mas porque não têm livro, não têm como exercitar em casa aquela matéria que aprendem na escola. Sentados em capulanas ou em esteiras ou mesmo no chão, o conhecimento é retido, mas para escrever há que ser esperto. Uns apoiam o caderno nas pernas, outros em pastas, havendo aqueles que põem no chão. Dos cerca de 2 mil alunos que estudam aqui na escola primária de Mali, 70 sentam-se no chão debaixo de árvores. Além desta situação, não há material escolar. O diretor da escola diz ter ajuda de parceiros para resolver o problema. Costumamos trabalhar com os nossos parceiros. Temos o principal parceiro que é o Rotar Club, e continuaremos a trabalhar com eles para poderem construir mais salas. Em fevereiro de 2015, o ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, inaugurou novas salas de aulas na escola primária de Mali. Tchau, tchau.